Bom dia, domingo, dia 29 de agosto. Estamos aqui no balneado do Bacião, Pedregulho. Bom dia. Olha lá o Bacião lá dentro. É pra cá mesmo, é pra ele ir, vai. Passou no governo? Olha o Bacião! Bom! Ali é o dono. Não é melhor você vir pro lado de cá, não? Essa cadeira não aguenta você. Toma aqui no balneado do Bacião.